Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Um homem identificado pelas iniciais EG, foragido do sistema prisional de Charqueadas, foi preso na tarde desta segunda-feira, 24 de abril, em TAPES. Segundo informações, o indivíduo havia roubado um cavalo e uma charrete no município de Charqueadas e veio para TAPES. Durante os quatro dias de viagem, o foragido estava sendo seguido pelos donos do cavalo sem perceber nada. Ao chegar em TAPES, o indivíduo foi intimado a ir à delegacia de polícia de TAPES para prestar esclarecimento sobre a venda do cavalo, que havia sido repassado para duas pessoas. Ao verificar a ficha do indivíduo, foi constatado que o mesmo estava foragido. Até o fechamento desta edição, o homem prestava esclarecimento sobre o ocorrido, para posteriormente ser reconduzido ao presídio. O animal roubado foi devolvido ao proprietário. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti